E olha só, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Cauê Macris, esteve ontem em Presidente Prudente. Agora eu mostro pra você uma entrevista que eu fiz com ele, analisando aí questões importantes da região, além da atual situação política do país. Acompanhem comigo. Primeiro, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso SBT Interior. Deputado, seja bem-vindo. Eu agradeço aos amigos telespectadores, um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar falando um pouco sobre saúde, deputado. A região, a gente tem vários problemas relacionados à saúde pública. Santas Casas praticamente falidas. Em uma cidade, por exemplo, Neves Paulista, a gente tem uma situação que a população está precisando se mobilizar pra conseguir arrecadar recursos pra manter o funcionamento da unidade. De que forma os deputados têm influência ou de que forma podem ajudar a região em relação à saúde pública? Olha, a saúde pública é um problema não só aqui na região, mas no Brasil todo. Desde que você não teve um reajuste na tabela SUS, isso significa que você não consegue pagar o custo do procedimento com o recurso do governo federal, precisando dos municípios injetarem esse dinheiro. Isso gerou uma dificuldade muito grande e o crise, principalmente das Santas Casas, no estado todo e aqui na região não é diferente. E os deputados podem ajudar em convênios com o INSP, em recursos pra saúde, no momento da discussão do orçamento e pontualmente, através das emendas parlamentares, nos investimentos pontuais em equipamentos que possam ser feitos em cada um dos municípios. A gente tem falado muito sobre a questão da nova política. Você assumiu a questão da presidência da Assembleia Legislativa com apenas 33 anos de idade e uma mobilização que já vem acontecendo. Você se apresenta com uma nova política, mas tem por trás o pai que é um político tradicional. Como conseguir descolar essa imagem da velha política com a nova política? Olha, a nova política, o que tem sido discutido, é a mudança de paradigma daqueles que ao longo do tempo assumiram os seus mandatos e ao invés de utilizar dos seus mandatos pra fazer realmente aquilo que tem que ser feito, ajudar aquele cidadão mais carente, eles fizeram e utilizaram da política em benefício pessoal, em benefício próprio. A nova política não é a idade, a nova política é a mentalidade, você mudar a maneira de atuar com aquela questão pública pra ajudar aquelas pessoas que mais precisam. E é isso que eu tenho feito ao longo da minha vida. Eu comecei muito novo, com 21 anos, e nós temos feito diferente. Essa tem sido a nossa grande atuação. Falando nessa questão do fazer diferente, uma das primeiras atitudes que o senhor teve ao assumir a presidência da Alesp foi interromper a compra de cadeiras luxuosas. Uma das licitações, 222 unidades, uma economia de cerca de 700 mil reais. Essa é a maneira de se fazer, a maneira de se trabalhar, tentando cortar essa gordura que muitas vezes não precisaria ser feita? É, como é que você mexe com o dinheiro público? Da mesma maneira como você administra o seu próprio dinheiro, desde as pequenas coisas às grandes coisas. É isso que a sociedade exige do agente político. Você sai de casa, por exemplo, você apaga a luz do seu quarto. E não pode ser diferente do poder público. Quando assumir a presidência da Assembleia, desde apagar a luz, quando não tem mais funcionário, corte de máquina de café, mais de 100 mil reais, gastava em máquinas de café expresso, até os grandes contratos, licitações como essa, comprar uma cadeira que custa 3.900 reais. Esse tipo de postura que não é mais aceito pela sociedade. Então, a minha gestão frente à Assembleia, com os 94 deputados da casa, ela tem sido uma gestão de austeridade. Tratar o dinheiro público da melhor maneira possível, investir o dinheiro público para que esse dinheiro possa retornar em serviço para aquela população, principalmente aqueles que mais precisam. Essa é uma postura que pegou a fundo na questão dos deputados mais tradicionais. Quem está acostumado ali, desculpa a expressão, com a mamata, ficou incomodado com isso. Como que é essa questão da nova política, você lidar com esses tradicionais, com esses caciques da política estadual? Você ser político não é ter privilégio. Nós não temos que discutir privilégios. Você ser político é você ter uma certa estrutura para poder ajudar o próximo. E a nossa atuação frente ao comando da Assembleia, e conto com o apoio dos 94 deputados, afinal, eu tive 88 votos para ser eleito presidente da Assembleia, o resgate da imagem do legislativo. Nós sabemos, principalmente no interior, a importância que os deputados têm em cada uma das cidades, em cada uma das atuações, seja das questões locais, como os grandes temas. E nós vamos fazer isso. Gerir a Assembleia Legislativa de São Paulo com austeridade, na busca do resgate da credibilidade da população e da sociedade. A sociedade como um todo, muitas vezes, olha a questão da continuidade. O PSDB está no comando da Alesp desde 2007 e ficará pelos próximos dois anos. Como apresentar uma situação de transparência para o eleitor quando o partido continua tanto tempo à frente da casa? Olha, a busca pelo resgate, que eu disse, da credibilidade do legislativo, ela passa pela austeridade, que nós já falamos. Só que não adianta nada nós trabalharmos duro para mostrar aquilo que está sendo feito pela Assembleia, se a Assembleia não for um lugar extremamente transparente. Eu, de imediato, a primeira ação foi lançar um aplicativo que está em desenvolvimento, e a gente espera em breve colocar ele no ar para todo cidadão, onde a transparência vai ser absoluta. A gente vai abrir todos os dados de cada um dos deputados, seja os gastos de gabinete, seja a lista dos funcionários de cada um dos gabinetes, como vota e se posiciona cada um dos deputados, a presença, a placa do carro oficial, a transparência por parte do poder para a sociedade, ela precisa ser absoluta. Falar um pouquinho de política nacional, essa semana foi extremamente conturbada, depois do vazamento de algumas informações da delação da JBS, que acertou em cheio, inclusive, o partido que o senhor faz parte. O então presidente, até então presidente do partido, Aécio Neves, também foi muito citado, o senhor se posicionou nas redes sociais, uma postura muito enfática, contrária à permanência dele no partido. Ele saiu. De que forma o senhor encara essa relação partidária em relação à continuidade da política do Brasil daqui para frente? Olha, ninguém está acima da lei. Nós não podemos aceitar, independente de qual partido seja, seja do PSDB ou do PT, posições por parte de agentes políticos, agentes públicos, que usam do mandato e das ações e do poder que o mandato lhe entrega para trazer qualquer tipo de benefício pessoal para si ou para qualquer outra pessoa. Como você disse, eu me posicionei em relação ao senador Aécio Neves, que, ao meu ver, não tem condição nenhuma neste momento de comandar o partido e que ele se defenda fora do comando do PSDB. E como ninguém está acima da lei, nós sempre vamos defender que o mandato político, o mandato público daquele que tem a outorga do seu mandato, ele seja utilizado para o benefício daqueles que mais precisam, e não em benefício pessoal. Independente de quem quer que seja, nós sempre vamos nos posicionar dessa maneira. A gente está falando muito sobre essa questão da polêmica, envolvendo não só a parte partidária, mas também a parte empresarial. A gente sabe que a JBS tinha investimento muito forte na política, e uma hora a conta chega. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Aqueles que fizeram coisas erradas, que são do lado da política, aqueles agentes políticos, precisam pagar por aquilo que fizeram. Mas isso não quer dizer que os empresários também, que foram aqueles que corromperam o agente público, também não têm as suas responsabilidades. Seja no caso da Odebrecht, seja no caso da OJBS, todos eles também fizeram muito mal para o país, fizeram muito mal para a população. E eles precisam também ser responsabilizados. A punição precisa ser exemplar por parte daqueles agentes públicos que se corromperam, mas também precisa ser exemplar para aqueles que foram os corruptores dentro desse processo. Só assim nós vamos conseguir acabar e banir a questão da corrupção realmente do nosso dia a dia. A gente viu muitas empresas, entre elas a JBS, o Odebrecht, enfim, que cresceram muito, claro, de uma maneira muito rápida, no curto espaço de tempo, e cresceram números absurdos que não são normais para empresas aqui no nosso país. Você atribuiu o que é isso? É uma mudança de comportamento que vai ter que ser daqui para frente? Elas vão ter que repensar a forma de fazer? Hoje fica muito claro, tanto a Odebrecht quanto a JBS, que viraram duas grandes potências mundiais, fica muito claro o motivo que elas ficaram. Elas criaram departamentos próprios de propina, a maneira como elas conduziam a coisa pública. O que precisa-se é se fazer que a punição seja exemplar dos dois lados. Ela seja exemplar por parte dos políticos que erraram e têm que pagar por isso, mas ela precisa também ser exemplar em relação às empresas. Nenhuma empresa, aquele cidadão de bem, aquela pessoa que está em casa, ela não consegue do dia para a noite enriquecer. Não é assim que as coisas funcionam. Ela tem um certo tempo de maturação e são empresas que saíram de um tamanho pequeno e viraram grandes potências mundiais de uma maneira muito rápida. E hoje se mostra a maneira e o motivo que essas duas grandes empresas viraram as potências que viraram. Muitas campanhas foram financiadas por essas e por outras empresas. Como fazer política? Como fazer campanha daqui para frente sem contar com esse dinheiro? A campanha não é dinheiro. A campanha é a sola de sapato. O agente político tem que estar em contato presente com a sua base, com os eleitores, com a população, entendendo aquilo que está acontecendo. Esse é o papel de se fazer política. Eu comecei na vida pública muito cedo e sempre aprendi com o meu pai, o deputado federal Wanderlei Macris, que sempre me dizia, Cauê, sempre próximo do povo. E se eu faço, chega fim de semana, frequente os eventos das igrejas, frequente os eventos sociais, esteja junto com a população para entender as suas reais necessidades. A questão da complementação financeira é só para você fazer o material. Você não precisa de campanhas milionárias para conseguir fazer as eleições serem uma realidade. A corrupção está enraizada no sistema político, a forma de se trabalhar até então. É preciso repensar a política daqui para frente também? É preciso repensar o sistema. O sistema político, da maneira como está sendo estabelecido, realmente ele já mostrou que é um sistema que está falido. Ele precisa ser repensado a maneira e o sistema como ele foi estabelecido. Mas isso não quer dizer que você não tenha a maneira como dar continuidade ao trabalho e ajudar as pessoas da maneira como estamos. Porque, infelizmente, com a crise política que nós estamos vivendo, dificilmente alguma reforma no sistema político profunda será feita neste momento. A gente precisa resgatar a confiança do sistema para, num segundo momento, aí sim, fazer as reformas profundas do processo político eleitoral. Daqui para frente, o que esperar tanto a relação partidária aqui no Estado quanto no cenário nacional? E o que esperar da política do Brasil ao seu Brasil nos próximos tempos? Nós temos que ter esperança. Nós temos 14 milhões de desempregados no país. Nós estamos vivendo a maior crise política e econômica que o nosso país já viveu. E nós que estamos na frente do comando, seja da Assembleia de São Paulo, seja do governador Geraldo Alckmin, do governo do Estado de São Paulo, aqueles que estão no comando em Brasília, precisam trazer a esperança para as pessoas que é possível você mudar. É claro que para isso você vai precisar reciclar, você vai ter que mudar posições, a maneira como se enxerga o Estado, fazer com que o Estado diminua o tamanho das suas estruturas, traga um Estado mais enxuto, mas ao mesmo tempo faça que o país faça as reformas necessárias para que a gente possa voltar ao crescimento, para que as pessoas possam voltar a sonhar em ter o seu emprego e sonhar em ter uma vida melhor. Essa tem que ser a nossa grande luta. Eu tenho me dedicado longamente, 16, 17 horas por dia de trabalho, para poder fazer a minha parte dentro desse processo, nessa reconstrução do nosso país. Muito obrigado pela sua participação, deputado. Obrigado, eu que agradeço e muito obrigado pela oportunidade.